No domingo eu estou de capo alto Uma certa intolerância a glúten Então estou usando a tapioca Eu sigo, é normal o peso cair agora, principalmente porque Essa aqui é minha terceira refeição do dia Fica a tampa né? Olha a linha, eu ia do jeito mais preciso derrubar um monte Isso ia ficar até amanhã Ia demorar um monte Boa, tá vendo? Aprendi Fica a tampa Eu gosto de colocar no escorredor porque eu jogo água e não fica colando Não gruda né? É Mas nessa fase agora você pode colocar azeite? Posso, tem bastante azeite na minha dieta Olha o azeite não faz uma diferença no final Nossa Fácil mano, muito Olha o pratinho Gui O tamanho do pratinho Ainda estou comendo bastante Estou comendo bastante Meu peso ainda Sai Sério? Caraca mano Porra Quantos de Magal? Quinhentos Quinhentos Mas eu falei que eu nasci no corpo errado cara Por que? Porque eu tenho alma de open Minha vontade é comer um monte assim Vontade Mas é isso ai Pega um baldinho desse Um baldinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Vamos lá Acho que é mais fácil para você andar com umas bacias cara É Algo... Não gente, ele passa o cronograma né E... Eu sei que é normal o peso cair agora Principalmente porque O metabolismo vai acelerando né Sim Então ontem hoje De carbo baixo Hoje por exemplo Ontem, hoje Amanhã Em domingo Eu estou de carbo alto Sim Principalmente por causa da viagem né Sim Então ele Porque O bom é isso Como eu tenho Como eu tenho Como o metabolismo é bem acelerado Eu tenho essa flexibilidade de poder continuar comendo bem E ainda continuar secando sabe Sim Isso é mais É o que é mais difícil de acontecer Então agora essa dieta tem o ciclo de carbo Ciclo de carbo Carbo alto, carbo baixo E... 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 Por isso que a gente vai indo E assim também é uma idade E assim também é uma idade E assim também é uma idade Eu na moral mano eu como bem Mas eu acho que comer tudo isso daí Eu acho que nem dá Sabe exatamente quantas calorias você está comendo por dia rápido? Então mais ou menos em torno de quase 6 mil 6 mil? É Do dia de carbo alto Então a gente fica no baixo Em torno de 3 mil 8 mil 8 mil Quando que você vai pra Vegas ou Rafa? Não sei ainda cara Não sei Esse reflexo vai fazer umas viagens Eu já tenho isso O tompeiro Tompeiro O bagunça deixa pra depois Ai vamos lá Até também Não sei Uuuh T dust Doi Essa aqui é minha terceira refeição do dia, vou fazer um cabo alto hoje, essa refeição tem 400 gramas de macarrão, 300 gramas de carne e eu vou treinar depois dessa refeição, então normalmente eu treino depois de duas refeições, mas como hoje a gente teve um meeting, tudo pra fazer, eu vou treinar depois da terceira, é até melhor porque tem mais comida, tem mais pump, tem mais suporte energético pra poder fazer um treino ainda mais pesado. Então depois do treino eu tenho mais três refeições com carbo ainda hoje, com 350 gramas de arroz, a quarta, a quinta com 250 gramas de arroz e a sexta com 100 gramas de aveia, que na verdade eu estou utilizando tapioca, porque eu estou sentindo uma certa intolerância a glúten, então estou usando aí a tapioca, as quantidades equivalentes da aveia e essa está sendo a minha dieta de hoje. Amanhã provavelmente eu vou fazer a mesma dieta, vou mandar foto pro Cris hoje, atualizar ele, mas como ele sabe que eu estou em viagem, ele com certeza vai optar por deixar meu carboidrato alto, ele sabe que nessas viagens eu gasto mais calorias do que o normal e a probabilidade de perder peso se tiver com o carboidrato baixo é grande. Então como a gente não quer isso nesse momento, queremos manter a nossa massa e ir secando aos poucos, ele prefere sempre manter o carbo alto nesses dias de viagem. E do mais é isso, semana que vem a gente vai gravar um pouco pra vocês lá da minha rotina em Curitiba, mostrar aí como está sendo o treino, como está sendo a divisão, quero mostrar também algum dia de carbo baixo, porque sempre está carbo alto, carbo alto, carbo alto, mas a vida não é só feita de carbo alto, temos o carbo baixo também. Então quero poder mostrar isso aí pra vocês e talvez um dia de descanso, que daí é o carbo bem mais baixo e mostrar um pouco da minha rotina aí pra vocês, fechou? Então galera, obrigado por acompanhar esse vídeo aí, semana que vem estaremos com o vídeo aí da preparação completa, rotina completa pra vocês. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.